Oi família Buscancato, bem como vocês? Hoje estamos jogando mais um jogo legal! Gente, esse jogo é pra ver quem consegue comer os alimentos bons e rejeitar os alimentos ruins. O Lucas vai começar. Esse jogo é muito maneiro, gente. Nós vamos tentar comer algumas coisas gostosas e rejeitar algumas, hein Lucas? É mesmo! E tem coisas aí que é perigosas, hein? É, mas primeiro vou trocar pra outro personagem que eu tô milho e alguma coisa. Vai lá, mil trezentos e um. Hum, o que vai dar? Ô, gostei. Legal. Legal, vamos lá. Aqui, vamos ir? Vai lá, menininho come só coisa saudável. Ei, cocô! Credo, um sorvete. Hum, cupcake. Hum, cupcake. Coca-Cola. Hum, sushi. Vai que é sushi. É sushi. Sopa. Olha, não quis assopar não? Hum. Sorvete. Uou! Hum, gostoso. Já tá vindo coisa boa. A canela, a canela do cara. Aí não, meu camarada. Você colocou a canela no caminho só pra me atrapalhar. Afaga! Ai! Uuuu! Ai! Perdei um pedaço da língua. O rei não, onde você parou? Hum! Eu parei no... No três. No três, vamos lá. É minha vez. Vamos lá, gente. Ó. Agora aí eu vou tentar comer algumas coisinhas. Vamos lá. Hum! Adoro torta. Também eu gosto. Adoro. Ô, pai. É pra você parar aqui. Ô, pai. É pra você comer umas coisinhas boas. Eu tô comendo. Ai, ai. Eu tô atrapalhando. Ai, me atrapalhou. Ah, pai. Espera. Não atrapalha, não. Você foi só a vez e a minha. Você vai ver como eu sou fera. Nossa. Ó. Pegou o sorvete. Aqui, ó. Pai. Ai, pimenta. Ô, pai. Oi. Fala uma coisa. Ah. Quando você toma o sorvete, você tem que beijar a língua. Ô, Lucas. Olha pra você ver. Você me atrapalhou. Acabou com eu baixar a língua lá naquele negócio fedorento. Em segundo lugar. Quase. Ó. Você me atrapalhou. Por isso que eu perdi. Não atrapalhei. Atrapalhou, sim? Não. Vai você, então. Vamos ver lá onde você vai parar. Torta. Hum. Delícia. Estrela que eu não sei. Coca-Cola. Coca. Aqui. Essa boquinha aí é pra fechar, não é não? Pra chupar a sopa? Não. Isso aqui só é pra fechar a língua. Coca. Quase. Quase, mano. Quase. Hum. Cupcake. Coca. Tá fácil. Tá fácil. Cuidado que eu perguntei uma canela aí, ó. É a boca aberta pra sugar, lupa. Ah. Eu não perdi nada. Ó. Foi tudo bom pra você aí, não, é? Hum. Quatro, Luca. Quatro. Terceiro, rapaz. Hum. Quanto, não? Terceiro. Ó. Vamos lá. Ah, não. Tô no sexto. Eu venho ali. Tá lá atrás, ó lá. O bonequinho tá lá atrás, ó. Não. O meu pai só tá pichindo. Só pra ele ficar meio. Uh, dez vezes. Vamos lá, minha vez, ó. Eca, cocô. Levantei a língua. Cupcake. Hum, adoro. Estreio que eu não sei. Ai, ai, parceiro, que nojo. Meu nível de comida desceu lá embaixo. É. Ah, vou só treinar aqui pra mim ver. Por que você não lambou o meu louco? Ai. Alô. Uh, levantei na hora. Hum, uma tortinha. O meu nível foi lá em cima. Uhum. Uou, vamos lá, vamos lá. Hum. Ai, quase. Será que aquilo é, pode comer? Eu não sei não. Um cucumelo fedorento. Vamos ver lá onde compara ele. Vamos ver lá onde compara ele. Ô. Ô, boa. Ah, fala que eu sou ruim. Fala. Uhum. Meu nível foi lá em cima. É. Mas só o único que você comeu o cocô. Ah, foi sem querer, mano. Fala a verdade, porque você me atrapalha. Não. Vai lá, então. Hoje eu comecei com a faca. Cupcake. Hum. Hum. Hum, sorvete. Canela. O que essas pessoas ficam pondo? Pra atrapalhar você, pra você não ganhar, ué. Vai lá. Eu acho que elas não encostam de mim. Ai, sopa, suga, sopa. Não, pai. Isso serve pra tirar a linqua. Se eu fizer isso aí, eu não vou lamber mais. Ah, tá. Na verdade, aquilo lá não é sopa. É o que, pimenta? É o ovo mexido. É o ovo mexido? Vamos ver, vamos ver. Ah, quinto. Quinto lugar. Vamos ver, ó. Ai, ai, abaixar a língua. Aqui. Hum, banana split, lucro da coelhinha. Hum. Você lembra que eu não comia? Sim. Hum, vou tá comendo um, hein. É. Então, tipo, um shopping. Eu também. Um sofetinho. Ai, gente. É difícil jogar esse jogo aqui com fome, tá? Daquilo lá é o quê? Aquilo é uma sopa. Ó, eu não puxei dessa vez. A traga é a pinha. Ai. Ai, pegou ainda. Que nojo. Ai. Ai, pegou o pedaço da língua. Vai lá, volta inteira. Ah, doquilo. Nossa. Pra mim foi difícil demais dessa vez, Lucas. É? Coitado. Ó, eu fiquei no número dois. Vai lá. Não, você não foi tão mal. Pelo menos você não ficou no primeiro. É, vamos ver se você vai conseguir alguma coisa agora, né? É. Vai lá, Lucas. Oi. Sabia. Sabia que era o cocô fedorento. Hum. Vai lá. Hum, tonta. Cuidado que ela usa. Eles já vão colocando coisa pra atrapalhar. Mais um. Ai, caiu. Ai, perdeu. Vai lá da língua. Ih, cocotó. Mais uma. Nham. Tá gostoso. Ai, cocumelo roxo. Ih, pegou. Ah, não. Que ela ajuda. O cocumelo roxo ajuda? Ah. Você tá brincando. Sim. Eu vi que o seu nível foi lá em cima. Pimenta. Nossa, isso aí você nem provou. Vamos ver não que você vai parar. Você não conseguiu o nível máximo, hein? Ui, o nível máximo. Você conseguiu o nível máximo, Lucas. É? Uou. Você tava no sétimo. É, eu parei no sétimo. Ô, gente, ó. É muito legal esse jogo. É. Só que o seu foi mais fácil do que o meu, hein? Ah, você não provou o cocumelo? Eu falei. Eu achei que o cocumelo era ruim. Agora eu vou acertar todos, hein? Quase que eu levantei a língua ali. E era coisa gostosa. Vamos lá. Ô, pai. Ai, butina. Você adorei. Ufa. Bolo de chocolate. Hum. Hum. Ai, butina. Ai, pegou. Ô, nojento. Tira a canela daí. Quando é no... Ô, pai, eu quero aonde que você vai ficar. Olha lá. Macarrão. Comi macarrão, viu? Hum. Hã? Aham. Vi. Ai. Hum, que nojo. Só de olhar assim já é nojento. É. Vamos ver na onde que eu vou parar. Olha lá, comi Lucas, ó. Olha ali. É verdade. É pra atrapalhar a gente. Ó, vamos ver aonde que eu parei. Quinto. Quinto lugar. Beleza, gente. Nosso nível só lá vai evoluindo. É. Vamos ver se o Lucas vai conseguir, pelo menos, sair do lugar. É. Engraçado que não tem um nove. Ali é um nono. Não, o oitavo lugar, quem chegar até o oitavo lugar é o vencedor. Hã? Então é o vencedor, né? É, ué. Vamos ver se nós vamos seguir, gente. Vamos mais uma. Vamos mais uma. É muito legal esse jogo. É muito top. Mais uma. Hum, cupcake. Comida japonesa. Hum. Hum. Sorvete. Sorvete. Cocumelo. Hum. Ó, esse aí não te ajudou não, Lucas. Ué, porque aquela lá tava, deixou eu cheio. Ó, o outro deixou você cheio. Esse aí não te ajudou não. Ai, ai. Ih, cara. Ainda bem que eu não chupei. Pegou não? Não. Hum, a minha coca-cola. Coca-cola, acho que você tem que chupar ela, assim, ó. É mesmo. Acho que é. Tô no quinto lugar, quer ver? Vamos ver. E no quinto. Falei. Quinto lugar. Completou 100%. É. É, nota 10, hein, Lucas. Parabéns, mano. É você, você. Vamos lá, a última, gente, pra finalizar. Vamos ver se eu vou conseguir fazer alguma coisa. É. Tomara que a minha língua não bate naquelas coisas ruins. É. Só espero que eu não tenha chispada pra cortar a nossa língua. Ai, é verdade. Abaixa a língua. Ai, pegou! Eu abaixei! Ah! Olha lá, ó. Magarrãozinho. Comida japonesa. É. Sorvetinho. Sorvete. Hum, sorvetinho, que delícia. Sorvete. Cadê o... Ai! Uh! Foi por pouco, é. Cadê o obstáculo? Só tem pouco. Tem nada. Você tá... Ai, ai, ai. Ih, você tá no sétimo. Quando você tá... Ai, eu deixei passar aquilo, gente. O que é isso? Vamos lá. Uh! Você tá no sétimo. Sétimo ou oitavo? Vamos ver, gente, pra finalizar. Não, tá sétimo. Que eu vi ali. Sétimo. Sétimo lugar! Uhul! Parabéns! Isso! Gente, esse jogo é muito legal, né? É, né? Dá um pouquinho de nojo na hora que passa a língua naqueles negócios. É, no bototô. Aham. E quando a linha é a faca com a carinha? Hum! Ih, muito ruim, né? É. Gente, então é isso aí. É mais um jogo da Família Buxi Gaga. E tchau pra vocês. Adeus, muchachos.